Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Vou ligar pra ela, vou falar pra ela, se você não vem eu chamo sua amiga perversa. Baile começando e ela louca pra embrasar, desce tequila pra ela que hoje o pai vai comandar. Antes era pista, hoje é em cima do palco, cantando com o MC mais um sonho é realizado. Antes era bike, hoje é só foguetão, ela chega até implora pra ser a garupa do meu bozão. Vou ligar pra ela, vou falar pra ela, se você não vem eu chamo sua amiga perversa. Baile começando e ela louca pra embrasar, desce tequila pra ela que hoje o pai vai comandar. Cinco da matina, já virou rotina, ela fica atiçada, fica louca pra sentar na pica. Pode encostar, pode ficar suave, pois tudo começa no carro, termina na hidromassagem. Pode encostar, pode ficar suave, pois tudo começa no carro, termina na hidromassagem. Vou ligar pra ela, vou falar pra ela, se você não vem eu chamo sua amiga perversa. Baile começando e ela louca pra embrasar, desce tequila pra ela que hoje o pai vai comandar. Antes era pista, hoje é em cima do palco, cantando com o MC mais um sonho é realizado. Antes era bike, hoje é só foguetão, ela chega até implora pra ser a garupa do meu bozão. Vou ligar pra ela, vou falar pra ela, se você não vem eu chamo sua amiga perversa. Baile começando e ela louca pra embrasar, desce tequila pra ela que hoje o pai vai comandar. Cinco da matina, já virou rotina, ela fica atiçada, fica louca pra sentar na pica. Pode encostar, pode ficar suave, pois tudo começa no carro, termina na hidromassagem. Pode encostar, pode encostar, pode ficar suave, pois tudo começa no carro, termina na hidromassagem. DJ Ruivo é fenômeno, o terror dos modinhas.